Fala galera, beleza? Vou começar esse vídeo fazendo uma pergunta pra você aí que tá assistindo esse vídeo. Você curte jogo grátis? É claro! Com certeza a resposta vai ser um sim pra essa pergunta, né? E sabe o que mais você também pode curtir? É, esse vídeo é aqui que você tá assistindo. Já deixa seu like aqui embaixo e se você é novo por aqui, já se inscreve no canal pra acompanhar tudo que a gente vem postando aqui de vídeo dentro do canal. Então, vamos lá! A proposta desse vídeo é o seguinte, mostrar pra vocês esse navegador aqui do Opera GX que é o navegador, uma proposta gamer ali, focado pro público gamer, literalmente, como o nome não tá querendo dizer, né? Opera GX, navegador gamer. Então, o que acontece? Esse navegador tem um diferencial comparado aos outros, que ele basicamente te dá uma tabela, uma lista aqui de tudo que vai ter de jogo. Então, lançamentos, jogos grátis e tudo mais, que é bem interessante. Se você entrar lá no site, no Google, e colocar Opera GX Download, você vai fazer o download, e quando você instalar, você vai abrir esse carinha aqui. Normalmente, quando você abre a primeira vez, ele vai vir com uma aba assim, e você vai ficar meio perdido. Então, é só você fechar essa aba, e ele vai ter a mágica aqui por trás, que a gente precisa pra saber de tudo dos jogos. Então, já de cara, a gente tem aqui a lista de lançamentos, então a gente consegue ver a partir da data de hoje, pra frente, tudo que tá previsto pra ser lançado, e a gente consegue ver retroativo também, o que foi lançado anteriormente. E o legal disso aqui, a gente consegue também filtrar por plataforma. Nesse caso, o que tá filtrado pra carregar todas essas plataformas que estão aqui. Mas, ah, eu quero saber somente do Nintendo Switch. Você clica aqui, ele te fala quais são os próximos lançamentos. Inclusive, ó, dia 25, ó, Curve in the Forgot in Acre, né? Tá vendo aqui, ó, a gente vai fazer live aqui no canal. Então, não perde não, venha aqui assistir as lives pra gente aqui a partir das 8 horas, no dia 25, com o Curve novo, que vai ser lançado no dia 25 aqui pra gente. Então, beleza? Então, continuando aqui. Ele marca pra gente aqui os jogos semanais. Então, como ele diz aqui pra gente, jogos gratuitos atualizados semanalmente. Então, a gente tem uma lista aqui, ó, que a gente consegue acompanhar pra saber tudo que tá gratuito, pra gente poder fazer o download. E aqui embaixo, a gente consegue filtrar por categorias. No caso aqui, ó, se eu filtrar por todos, ele vai falar pra mim o que tá de graça, o que tá de graça no final de semana, o que tá de graça pra sempre. Por exemplo, aqui, ó, o Cyberpunk, ele tá de graça no final de semana. Aonde? Aqui a gente consegue ver o símbolo do Play e do Xbox. Mas se eu quiser, também posso filtrar. Eu posso vir aqui e colocar o Windows. Aí ele já me filtra os jogos. Ah, eu quero só o Play. Desmarco o Windows aqui. Aí ele vai falar pra mim o que tá de graça dentro do Play essa semana. Então, no fim de semana tá disponível o Cyberpunk. Aí tem os jogos da Plus, que são esses quatro aqui. Ah, eu quero ver do Xbox. Aí você vê aqui em Xbox. Desmarca o Play e marca o Xbox. Aí ele vai marcar pra você os jogos e, inclusive, os jogos do Game Pass. Então ele marca aqui certinho, ó. Ah, esse aqui é de Game Pass. Esse aqui é do fim de semana. E por aí vai. Você consegue ter toda essa categoria. Filtrar certinho o que você quer ver ali de lista. Isso é muito interessante pra você saber. Ficar por dentro ali e não perder nada. Às vezes você quer jogar aquele jogo e tá liberado no fim de semana e você nem sabia disso. E o navegador tá te dizendo certinho aqui. E tem outras categorias aqui, né? Que eles separam por jogos da semana, jogos de esportes. Que são listas, né? No caso, ele vai marcando certinho, ó. Agregador de ofertas. O que tá em oferta. E o bacana disso aqui, ó. Se liga. O que tá em oferta, por exemplo, aqui, ó. Dead by Daylight. Você clica. E ele já te manda pro site onde tá a oferta. Isso que é o legal. Você volta aqui no jogo. Ah, eu quero baixar o Cyberpunk. Se eu clicar, ele me manda também pro site. Onde vai tá falando do jogo gratuito no fim de semana. Ah, eu quero pegar um jogo de play aqui. No Sony. Que, por exemplo, clico. Vai me mandar pra Plus. Aí você vai pro site da Sony, no caso, aí da PSN. Você vai logar e vai fazer o download nos pontos se você tem a Plus. Então, por aí vai. Então, essa é a vantagem do Opera GX. Então, se você curtiu esse Opera GX e quer ficar por dentro aí das novidades. Que eles já também tem outras notícias aqui. Passa você fazer o download aí. Joga no Google Opera GX. E pronto. Faz o download e fica por dentro de tudo que vai ser lançado. Tudo que tá gratuito aí durante o decorrer da semana. Então, essa é a dica de hoje. Se você curtiu esse vídeo, já sabe, né? Deixa seu like aqui embaixo. Se é novo por aqui, se inscreve no canal. E ativa o sino de notificações pra receber tudo que o vídeo vem trazendo aqui no canal. Então é isso aí. Valeu. Falou. E até mais.